Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva E o nosso tema de hoje é Vai ter encontro, vocês vão fazer amor? Vamos descobrir se vai ter encontro, se você e essa pessoa ainda vão fazer amor? Lembrando, peço a vocês que compartilhem esse vídeo Marque o sininho para você receber a notificação E venha fazer parte do canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês também que de segunda a sexta Tem live no nosso Instagram, Enigma do Oriente, lá no Instagram Tá bom? Vai lá, segue a nossa página E se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, tá pessoal? E especialidade, amarração amorosa Bom, vamos seguir com o nosso tema aqui Vamos descobrir se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor Mentaliza a pessoinha que você gosta aí, tá? E quero agradecer também A todos vocês que estão se inscrevendo no canal Aos inscritos que participam da nossa brincadeira Dizendo a cidade, o bairro, o estado que está falando É muito legal fazer parte Terem vocês fazendo parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom, pessoal? Montinho 3, pedrinha azul Montinho 2, a pedrinha marrom E o montinho 1, a pedrinha branca Faça a sua escolha Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade Vamos descobrir juntinhos Se vai ter encontro, se vocês ainda farão amor, tá gente? Vou afastar a opção 3, a opção 2 E vamos para a opção número 1 A pedrinha branca Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor Vamos ver aqui Para quem escolheu a opção número 1 A pedrinha branca Se vocês ainda vão fazer amor Bom, vamos lá Para você, minha amiga, meu amigo Que escolheu a opção número 1 Se vocês ainda vão fazer amor Olha, aqui essa pessoa Ela realmente tem muita atração física por você Ela acha o seu poder de sedução incrível Tem muito desejo A química sexual é muito forte, tá bom? E essa pessoa Ela pode não demonstrar sentimento Mas ela quer muito você Ela tem muito, muito tesão Muito desejo E aqui é um sim absoluto Vocês vão se encontrar Vocês vão fazer amor Por quê? Porque o desejo dessa pessoa É entrar numa harmonia com você Essa pessoa entende que você É o final feliz do amor Ou seja Você tem tudo o que ela quer Numa pessoa Ela sabe que se ela ficar com você Ela vai ter felicidade Tem muito amor envolvido É uma plenitude Ela vai ter alegria Vocês podem sim construir uma família Tá? Ela entende que você é uma pessoa Para ter um namoro Um casamento Um relacionamento mais sério Um noivado Seja o que for Essa pessoa pensa demais em você E essa pessoa Acredita muito Que a espiritualidade Pode estar ajudando vocês A ficarem juntas Essa pessoa Tem, pra quem já conhece Lógico Essa pessoa sente a sua falta Tem saudade de você Essa pessoa Pensa demais em você E esse pensamento Faz ela planejar Voltar no seu caminho Essa pessoa está com mais compreensão das coisas As ideias estão mais claras Dessa pessoa E por isso que ela está buscando um equilíbrio Para retornar melhor para os seus caminhos De uma forma mais agradável De uma forma mais justa Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa pensa demais em você Essa pessoa tem apego a você E realmente vocês vão fazer amor Porque ela quer bastante Só não fará se você não quiser Tá? Porque essa pessoa tem até obsessão por você Essa pessoa quer muito você Tem muito desejo E essa distância Esse distanciamento de vocês Faz com que essa pessoa fique doida Querendo te ver Tá bom? Essa pessoa não consegue tirar você da cabeça Essa pessoa Longe de você Ela está remando a vida dela de forma errada Ela está desconfortável com esse distanciamento Essa barreira Esse conflito Esse desacordo de ideias entre vocês Está mexendo muito com essa pessoa Por isso que essa pessoa Ela vai procurar Uma segurança Para te dar uma estabilidade Ela vai colocar tudo Nos seus devidos lugares Para poder acertar A comunicação com você E para poder voltar De uma forma mais sólida Para o seu caminho Para que vocês tenham um equilíbrio Que possa realmente Conseguirem conversar Sentar Tirar esse distanciamento Ou seja Essa pessoa realmente Vai tomar uma decisão Favorável Para vocês aí Movida pela paixão Pelo amor Pelo desejo Tá? Parabéns para você Que escolheu a opção número 1 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 2 A pedrinha marrom Se vai ter encontro Se vocês ainda vão fazer amor Mentaliza a sua realidade Vamos descobrir juntinhos Se vai ter encontro Se vocês ainda vão fazer amor Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Que é a opção número 2 Tá bom? Se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Bom Essa pessoa Ela é uma pessoa Que no momento É uma pessoa Que tem muito tesão Tá? Por você Essa pessoa É uma pessoa inteligente Uma pessoa Que tem muita força interior É uma pessoa É uma pessoa Que entende Que o movimento Tá favorecendo Esse momento atual Favorece A conquista amorosa Tá? Ela se sente mais segura Ela está mais forte E sim Vocês vão se encontrar Sim Vão fazer amor Posso garantir Por que que eu faço Essa garantia? Porque essa pessoa Ela é uma pessoa Que ela entende Que o sentimento Por você Só cresce Tá? Esse sentimento Está em evolução Ela vai se comunicar Com você Ela Ela vai Te fazer uma surpresa Tá? Essa pessoa Pensa demais em você Essa pessoa Ela vai ofertar O amor dela a você Ela vai se movimentar Ela tem muitos sentimentos Por você É uma pessoa Que provavelmente Pode ser um pouco Mais nova que você Ou na idade Ou no pensamento Haja até Com uma certa Imaturidade Mas ela gosta de você Ela tem sentimento Só que ela não sabe Lidar com esse sentimento Tá? Esse sentimento Que essa pessoa Tem é tão grande Que ela tenta Frear Ela tenta dosar Esse sentimento Tá? Mas ela tem sentimentos Eu vejo ela Te procurando Pra dar uma estabilidade Essa pessoa É uma pessoa Que usa muita sabedoria Ela não faz nada Sem pensar Tá? Essa pessoa Pensa demais E vocês dois juntos É um ciclo natural Da vida Tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem sentimentos Por você Profundos Tá bom? E tem muito desejo Ou seja Vocês vão ter um encontro Sim Vocês vão fazer amor Sim Essa pessoa Ela tem muita paixão Tem muito fogo É uma pessoa Que ela quer novidade Pra relação de vocês Tá? Aqui eu vejo Essa pessoa Uma pessoa Com muito Mas com muito Desejo mesmo Gente E essa pessoa Vai se entregar De corpo e alma A você Tá? Essa pessoa Ela tá com muita coragem É uma pessoa justa Ela vai tomar iniciativa Ela quer uma coisa Sólida Pra vida dela Tá? Na cama Vocês combinam Muito bem E eu vejo vocês Possivelmente Pra maioria das pessoas Construindo uma família Tá? Porque você E essa pessoa Vocês tem uma conexão Essa pessoa Entende que você Pode dar uma estabilidade Pra ela Ela fica em harmonia Quando está com você E o momento É de mensagem Positiva Entre o casal Entre vocês dois Bons momentos Serão vividos Por vocês dois Pode esperar Existem sentimentos Não coloque barreiras Nesse sentimento Nessa situação Porque há sentimento Há desejo Tá? E aqui tá muito favorável Pra vocês Vivenciarem um relacionamento Aí Claro que se não Combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 3 A pedrinha azul Escura Se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir Juntinhos aí Se vai ter encontro Se vocês vão fazer amor Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Aqui pra quem escolheu Pode demorar um pouquinho Pode demorar um pouquinho Mas eu vejo que vocês vão ter Uma reconciliação Pra quem tá separado aí Tá? Se a pessoa tá pensando Demais em você Essa pessoa no momento Ela tá com o coração apertado Tem medo de te perder Tem um bloqueio do passado Que atrapalha Essa relação de vocês Se a pessoa está triste Sem saída Sem esperança Não vive uma situação boa Por isso que ela precisa Buscar o equilíbrio Pra poder retornar Pros teus caminhos E ela vai buscar Esse equilíbrio Pode ter certeza Ela vai buscar Esse equilíbrio Ela não vai perder A possibilidade De voltar pra sua vida Porém Ela quer voltar Pra uma coisa mais sólida Ela não quer voltar Por voltar Porque existe amor Existe desejo Existe paixão Ela se encontra longe De você Ela tá distante De você Mas aqui Eu vejo que essa pessoa Vai se reaproximar De você sim Ela vai te ofertar Uma comunicação Ela vai se comunicar Porque tem muito desejo Ela quer um ciclo novo Início novo Pra vocês Porém Ela tem que terminar Uma situação Tem que resolver Alguma coisa Pra voltar pra sua vida Só isso Que traz dúvida Pra vida dela Na cabeça dela Tá Mas tem muito sentimento Aqui Demora um pouquinho Mas ela vai tomar Uma decisão sim E volta pros seus caminhos Sim Tá E aí vai ter o encontro E aí sim Vocês vão fazer amor Demora um pouquinho Ela só tá equilibrando As coisas Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão É o canal do Oriente